Música Juventus é time de chegada Juventus da goleca travesso E o cara que não se é artilheiro Hummm Juventus da goleca travesso Conta a história dele Não, 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 não... Não, 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 não... Ele já ta bêbado? É, nem bebeu Sim, repara Ainda tem mais Ele ainda vai fazer gol dos seus críticos na mão do meu tigreco É? Que isso Juventus da goleca Tô no resenha dele Um... 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 Cinco... Seis... Prepara na sétima É, isso é pra... Isso é pra... Isso aí eu tenho, né? Pênis É sua, Wilson Lateral Lateral Um... 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 Prepara Pênis Sua Pênis Sua Quatro Quatro Estou, né? Quatro Cinco 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 Sete Prepara Eita Pô Eita Pô Pô Muita Chutei um dadinho pra lá Tava quicando aqui Um Dois Três, prepara Aquele o que só achou ali Achou? Achou O Zagueiro ainda deu uma cabeçada Deu uma cabeçada ali Três Quatro Cinco Cinco Tá Esse covequinho dele é lindo, né? Olha lá, Max Lopes Max Lopes? Olha lá, jogada, Max Lopes Saiu trombando com todo mundo É feio, é feio Dá um ritmo Tudo 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 Ah, muito forte, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, para o quarto. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, quatro. Uh, uh, uh. Não precisa ter um botão chutar de pauzulha. Esse aqui está ligado para tirar ele? Não. Faltam dois para pegar o Otávio, não? Falta um para empatar. Ih! Ah, mas ele fez dois não. Tem eles, os Otávio? Ele fez dois, vocês dão sete. 騎ando. Tá maneiro, né? Ih! Duís a um, Duís a O. Menega tá fazendo um bom pra cacete, bro. Cara, eu escondia três para o três, que passa o outro pelo outro. Mil é em outra propôcaram? Não sei, mas não é? Depara. Não espere, Pedro. O que é que é a figura? Não, é só o... O botinho, viu? Não, não, não... Saiu, saiu da área Saiu, saiu da área Saiu, roubou, não pode? Não 4 5 7 4 2 a 1, agora Qual é ozinho? 2 a 1, Liverpool O William Barbie O William Barbie O William Barbie O William Barbie Já batizou Ficadinha malandra 5, prepara Sai do gol, Cabeirão Sai do gol, Cabeirão Porra Ihhh Ihhh O Fred, o Fred Está professorando Agora pode Agora pode que ele saiu da área Hum, muito forte Pode ser mais devagar 2 2 2 3 4 Alexandra, Alexandra Ihhh Ihhh 6 7 7 Que isso? Calma, calma Vai subendo aí, vai subendo aí Eita, bateu isso aqui Mais 6 1 2 Ihhh Que isso Que isso? Foi fora do campo Saiu? Bateu fora do campo 2 2 3 5 6 7 Ah, viado Jogadinha do 9 por 3 É É É É É É É É É Toda hora dá uma porrada no time adversário Já era Já era Já era Já era 2 3 4 5 6 7 4 5 Tu vai chapar no campo, hein? Falou, hein? 2 2 4 Repara Hum Traga Traga 1 1 2 3 4 5 6 7 7 Caxambu 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 1 7 1 9 5 6 8 12 15